Quando é partes duras, você vai fazer na forma de decocção. Decocção é o processo de extração com um calor maior ali na planta. Então, eu pego a parte da planta, por exemplo, o chá de canela. O chá de canela em casca, eu vou fazer em forma de decocção. Eu posso pegar, até quebrar ela em pedaços menores. Eu coloco a quantidade da água, 200 ml, para uma casquinha dessa. E levo ao fogo. E eu marco 15 minutos. 15 minutos, gente, é o tempo ideal para fazer todo o processo extrativo dos princípios ativos das plantas. Se eu não quero um chá muito forte com a extração de todos os princípios ativos, eu posso deixar menos tempo, tanto na infusão quanto na decocção. E se eu quero, aí se eu deixar mais, você vai estar perdendo o princípio ativo. Porque vai ter oxidado, vai ter eliminado. Então, é importante seguir essa regra. E aí E aí E aí E aí Obrigado.